Contagem regressiva. Seleção Brasileira chega a Brasília para disputar o terceiro lugar com a Holanda. Felipão, desta time sem frete. Nossos repórteres na capital do país que adoram o futebol. Alemães confiantes à espera do quarto título mundial. Berlim e o resto do país vão parar no próximo domingo. Direto de Buenos Aires, a expectativa dos hermanos. Companhia aérea que patrocina a seleção argentina. Abre 15 novos voos para que a torcida veja a final do Rio. Craque de Maria, treina com bola, mas ainda é dúvida para decisão. Boa ação. Dia da Alemanha, boa ambulância para índios da Bahia. 26 mil policiais nas ruas. Final do Maracanã terá segurança histórica. Exclusivo. Seis em cada dez pediatras já foram agredidos em São Paulo. Ela se descontrolou totalmente, ela partiu para saber de mim. O escândalo dos ingressos. Executivo ligado a candistas foge pela porta dos fundos de hotel de luxo. A crise da água. São Paulo poderá usar volume morto de reservatório até outubro do ano que vem. Nova vacina contra a dengue promete reduzir pela metade o número de infectados. Vaticano dividido. De um lado um papa argentino, do outro um papa alemão. Uma copa de estrelas do Monsanto. Barcelona contrata o uruguai que mordeu italiano. E a garotinha de nove anos que emocionou o Davi Luiz. A vida é assim, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Está no ar o SBT Brasil, com José Paulo Reixoto e Raquel Gerazade. Boa noite. Boa noite. A seleção brasileira já está em Brasília para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo contra a Holanda. E o técnico Felipão falou agora há pouco com a imprensa brasileira. Então vamos direto à capital federal com o repórter Bruno Vicari, que está pertinho do estádio Mané Garincha. Boa noite, Bruno. Quais são os destaques da entrevista de Felipão? Tudo bem, Raquel? Boa noite. Olha, o Felipão deixou aberta a possibilidade de... E a gente continua em Brasília e vai direto para o hotel onde a seleção está hospedada. E quem está lá é o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Como é que foi a recepção dos torcedores? Boa noite, Raquel. Bem, a Argentina fez hoje o último treino em Terras Mineiras. E a novidade de lá pode ser a volta do atacante de Maria entre os titulares. E na despedida do paraíso que adotaram, como caso, os alemães fizeram uma festa com os primeiros habitantes do nosso país, os índios. Os torcedores da Alemanha já estão preparados para o jogo contra a Argentina. E pelo menos lá em Berlim vão ter o apoio dos brasileiros. Sérgio Lutz. A polícia investiga o assassinato de um jovem que desapareceu a caminho da Vila Madalena, em São Paulo, onde iria assistir a um jogo da seleção. Ele foi enterrado hoje. E a justiça negou o novo habeas corpus ao executivo acusado de integrar a máfia de venda ilegal de ingressos para a Copa. A fuga pela porta dos fundos de um hotel de luxo no Rio foi gravada. Você vai ver também testada a primeira vacina contra a dengue. Como fica o tempo em Brasília na hora do jogo Brasil e Holanda. Volume morto do sistema cantareira poderá ser usado até outubro do ano que vem. Direto do Vaticano a expectativa sobre a final dos papas. E Barcelona contrata o uruguaio que mordeu o italiano. Nós voltamos já já. A Agência Nacional de Águas provocou até outubro de 2015 a autorização para uso do volume morto do sistema cantareira em São Paulo. A previsão é de que a água da reserva consiga abastecer a população até o início do período das chuvas no final do ano. Os Estados Unidos se ofereceram para negociar um cessar-fogo entre israelenses e o grupo palestino Hamas. O conflito entrou hoje no quarto dia e já matou 100 pessoas. Informações ao vivo sobre a seleção brasileira. E as apostas de bandeta para o jogo de amanhã. Cinco irmãs apaixonadas pela seleção. A Caçor tem 73 anos. A Copa dos Papas. Nossa correspondente mostra como vai ser a torcida no Vaticano. E a cartinha que conquistou o coração de Davi Luiz. Muito bem. Vamos voltar a falar da seleção brasileira. Então vamos a Brasília conversar com o repórter Bruno Vicari. Bruno, mesmo machucado, o Neymar está entre os melhores da Copa, não é isso? Está sim, Raquel. Entre os 10 finalistas. Convida os jogos da Copa em São Paulo. A cidade faz as contas e diz que o Mundial deu lucro. Segundo a Prefeitura Paulistana, o faturamento bruto com o torneio deve superar um bilhão de reais. Quinze vezes o valor investido. A Caçula tem 73 anos. A mais experiente, 86. As irmãs baladares viajam o mundo acompanhando todas as Copas. E tem cinco histórias para contar. O jogador Davi Luiz tornou o sonho de uma pequena fã uma grande élida. E depois da derrota para a Alemanha, uma garotinha de nove anos apenas escreveu uma carta para ele. Para a surpresa dela e dos pais, o ídolo respondeu a mensagem. Que linda. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.